Olha Eliezer, o quadro que foi feito o prefeito está de volta a nossa bancada Piauí com reportagens que mostram a evolução nas gestões públicas municipais e hoje, amanhã, nós vamos conferir detalhes sobre políticas públicas efetivadas na cidade de Nossa Senhora de Nazaré. A repórter Ana Paula Barreira foi até lá e traz as informações. Em Nossa Senhora de Nazaré, a chegada do caminhão do PAA Leite é sinônimo de alegria e tranquilidade para as famílias que dependem do benefício. Melhorou bastante para a gente. Eu sou prova viva disso. Melhorou muito para a gente porque tem dia que a gente não tem. Aí a gente fica muito feliz quando a gente recebe. Toda essa movimentação é no CRAS da cidade, que tem uma sede própria e oferece vários programas. Pelos corredores, encontramos um dos projetos, a sala de música. É muito boa, a gente faz brincadeira, a gente sorre, faz as aulas normais. Para gestantes, há uma atenção especial e de acolhimento. Vem várias coisinhas para o bebê, né? Onde às vezes também tem mãe que não tem condição de comprar alguma roupinha, né? Algum referente também à banheira, perfuminha, essas coisas. E está sendo muito bom receber. Essa é a sala preferida do CRAS para as crianças, que é a brinquedoteca. É importante ressaltar que só podem ter acesso fora do horário escolar. O Dominique está aqui, a Laura, o Joaquim, fazendo várias atividades. Tem brincadeiras de pintura, quebra-cabeças e também playground. Então, eu vou começar essa montada, eu vou mandar muito, muito, muito atletinho e vou mandar muito, muito, muito atleta conectada. Eles fazem um acompanhamento com a equipe, né? Onde a gente trabalha desde a primeira infância, a partir do programa Criança Feliz, que é o programa Primeira Infância no SUAS, até o Serviço de Convivência. Aí, dentro do Serviço de Convivência, a gente tem um leque de atividades, né? Nós estamos iniciando lá da brinquedoteca, temos um grupo de musicalização que trabalha uma banda municipal, onde os adolescentes trabalham com tambores, fazem uma musicalização bacana com esta banda. E aí, diante disso, eles também têm uma turma de acordeão e violonistas. Uma estrutura de cidade grande, mas que está localizada em Nossa Senhora de Nazaré. A Unidade Básica de Saúde do município realiza consultas e exames. A gente é muito bem atendida aqui. E oferece uma variedade de procedimentos. Às vezes eu venho pegar os remédios, pressão, diabético, tudo isso eu tenho. Temos três unidades básicas de saúde, que aqui a central é a Unidade Básica Dona Belinha, que atende toda a população da zona urbana. E temos a equipe da zona rural, temos duas UBSs lá. Aqui muita coisa se resolve. Já visto agora os procedimentos de pequena cirurgia, nós fizemos a aquisição via prefeitura, via secretaria de saúde, de um bisturi elétrico. Eu me consulto aqui, eu recebo meus remédios de pressão. Nossos usuários do próprio município, eles terem essa consulta especializada aqui mesmo, no município de Nazaré. O prontuário médico eletrônico e a telemedicina já estão ativos na UBS. O município de Nazaré muitas vezes se antecipa aos projetos, aos programas novos que o Ministério da Saúde quer colocar nos municípios do Brasil. Com as belas paisagens, as pessoas até se inspiram para praticar exercícios. Um incentivo para cuidar da saúde e prevenir doenças. A gente trabalha com estepe, funcional, hitbox, além de outros exercícios. Além disso, a população conta com espaço multiuso, mais uma alternativa de prevenção. Município a iniciar com uma turma integral. As crianças se sentem bem acolhidas, mais confortáveis. Tivemos aqui a construção de duas salas de aula bem amplas. Minha escola é legal. Tivemos também a ampliação 100% dos banheiros das crianças sendo adaptados. E também temos a sala do descanso. Minha sala é bem fininha. Nós conseguimos a tão sonhada área, que essa área de cobertura que vocês viram aqui, a gente não tinha. Eu gosto dos meus brinquedos, da escola. A gente tem hoje todas as escolas reformadas, né? Estamos com as 14 escolas do município, todas climatizadas. E aí, depois disso, a gente já pode ver um avanço muito grande, significativo, né? Para as nossas crianças. Nós conseguimos ultrapassar a meta projetada para 2023, onde seria 5, e nós alcançamos 5,6. Então, isso é um avanço muito grande. O centro administrativo, que foi entregue em abril de 2021, tem na unidade todos os serviços que antes eram descentralizados. É por dia que aproximadamente 100 pessoas vêm usufruir desse serviço, né? Seja para a regulação de consulta, seja para tirar o seu RG, seja para tirar uma segunda via de boleto do SAAI, ou para resolver algum tributo em si, para tirar alguma taxa de algum serviço em si. Então, assim, foi muito bom para o servidor, mas também foi muito bom para a população no geral. Nossa Senhora de Nazaré foi emancipada em 26 de janeiro de 1994. Ainda é uma menina, mas carrega em sua história muitas conquistas e transformações. Um lugar onde o povo vive feliz e tem orgulho de ser da Terra. Um lugar onde o povo vive feliz e tem orgulho de ser da Terra. Um lugar onde o povo vive feliz e tem orgulho de ser da Terra. Um lugar onde o povo vive feliz e tem orgulho de ser da Terra. Obrigado.